Ela é lésbica e trouxe a namorada Ele fez uma música, ele gente! Ele fez uma música! Ela é lésbica e trouxe a namorada Vou deixar vocês duas molhadas Amor, você não tem isso? Vou deixar vocês duas molhadas Como é que molha? Como é que molha? Precisa só de mim e mais nada Apaga Pra ficar na minha cama molhada Vou chupar sua bocetinha Ele não falou isso não! Ele não falou não, gente! Caraca! E você vai ficar na minha cama Meu Deus do céu, Brancão! Implorando pra ser menino Como é que implora? Nojento, escroto! Ah! Você gostou? Ah! Vou perguntar não! Tchau, tá? Nossa! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha!